E aí galera, meu nome é Bob Guerreiro, hoje eu vou falar aqui a respeito aí sobre questão de finado. Um grande amigo meu pediu uma opinião, hoje eu dei minha opinião pra ele. É o seguinte, gente, eu respeito quem quiser visitar a Cova, eu respeito quem quiser isso, mas na minha modéstia opinião eu acho que isso aí é... Pra mim isso se torna uma perda de tempo, mas eu respeito, se você vai, tudo bem. Porque eu conheço gente aí que tá em São Paulo há 15 anos, 20 anos, nunca vai visitar seus pais ou sua mãe. Aí na hora que o pai morre, aí pega um avião, vem na carreira visitar uma coisa que já tá morta. Já morreu, já se acabou. Eu acho que você tem que valorizar as pessoas em vida. Se você gosta de seu pai, valorize ele em vida, sua mãe. Eu conheço gente que passa de ano sem ir na casa dos pais, morando aqui em Teresina e bem aqui no interior, meu. Aí na hora que morre, sabe aquele alvoroço todo, fica postando no Face, essa idade eterna. Que porra nenhuma, rapaz. Você tem que valorizar as pessoas em vida. É igual eu disse pra meus amigos, se vocês quiserem valorizar eu, valorize minha pessoa em vida. Quer fazer uma homenagem pra eu, faça em vida. Coloca alguns vídeos meus no Face e tal. Que é isso aí que vale. Agora depois de morro, tá doido, já tá doido. Então isso é a minha opinião, entendeu? Não tô desrespeitando ninguém, mas isso é a minha opinião. Eu tenho o direito de me expressar. Valeu.